Música Deus tem um grande sentido de humor Eu não estava a contar pregar hoje, como sabem, são amanhã de manhã Menos tempo E às nove horas da manhã, jovens portugueses normalmente ainda estão um bocado a dormir Por isso era normal se eles tusconejassem Mas Deus quis que eu pregasse agora E eu lembro-me, lembrei-me, enquanto pensava Senhor, o que é que eu vou dizer? Agora tenho que pregar mais uma vez, não sei o que é que eu vou dizer E lembrei-me da primeira vez que eu preguei O pastor que me convidou para pregar, foi há mais de 20 anos atrás Ele encontra-se nesta sala Ele nunca me confessou Mas eu suspeito Sabem aquelas suspeitas, aquelas desconfianças íntimas no coração Eu suspeito fortemente que ele se arrependeu ali na hora, quando me ouviu a pregar Eu tinha 13 anos E foi numa escola adventista do sétimo dia, perto daqui E ele convidou-me a mim e a outro jovem da minha idade e da minha turma E esse jovem era um jovem muito espiritual Cada vez que dizíamos assim Quem é que quer fazer uma oração? Eu levantava a mão E era ele que orava Ele era um rapaz mesmo que se entregava a Deus, gostava de orar, gostava de pregar E nós pregámos os dois Já não me lembro se foi ele primeiro ou se foi o primeiro Eu só sei que ele pregou muito bem Toda a gente achava que ele ia ser pastor Porque o homem saiu de trás do púlpito Ele gesticulava Ele conseguiu produzir o riso espontâneo na congregação Sabem que eu acredito que os pastores não devem tentar fazer as pessoas rir Mas quando isso acontece espontaneamente não é nada melhor Porque o ambiente descontrai, o pastor descontrai Foi espontâneo, foi excelente As pessoas riram Gostaram imenso, quase que aplaudiram Mas eu Eu fiquei atrás do púlpito Eu fiquei atrás do púlpito o tempo inteiro Eu lembro que fiz uma pregação sobre Daniel Só sobre os seis primeiros capítulos, obviamente E quando eu cheguei ao capítulo 6 de Daniel Eu estava com as pernas a tremer E eu tenho a certeza que Daniel não teve tanto medo dos leões Como eu estava com medo das pessoas que estavam à minha frente Eu estava cheio de medo Eu não conseguia falar Eu tremia Eu suava Houve pessoas que passaram por mim No final disseram Ah, foi muito bom, muito obrigado E passavam pelo, não vou dizer o nome E passavam pelo meu amigo E diziam Espetacular Que bom Estou tão feliz E Se me tivessem dito naquele dia Que daqueles dois jovens Um ia ser pastor E o outro ia ser polícia Eu dizia de certeza que eu ia ser polícia Polícia, agente secreto, espião Fosse o que fosse Mas pastor jamais, nunca Se alguma vez passou na minha cabeça Ser pastor antes de ter 13 anos de idade Naquele dia as esperanças morreram Eu acho que nunca me tinha passado pela cabeça Nunca quis ser pastor E até muito tarde Na minha adolescência Ou até ao início da fase adulta Eu não queria ser pastor Não queria falar em público Longe de mim Tal desejo e tal pretensão Porque eu sabia que era péssimo Péssimo Mas hoje em dia 20 anos depois Já não tenho medo dos leões Eu acho que os leões agora têm medo de mim A minha esposa quando prega Os irmãos da igreja dizem Ah pastor, nós gostamos tanto de ouvir Mas quando a sua esposa prega Ela fala assim De uma forma mansa Como quem diz Você está-nos a matar E ela é suave Ela põe-nos todos a chorar Pois eu não consigo pôr as pessoas a chorar Porque agora Não tenho medo dos leões E falo sem medo E se Deus pôde fazer isto Por um jovem de 13 anos Que tinha medo de falar em público Que tinha medo de entregar um convite A uma pessoa Quando fazíamos as saídas missionárias Eu nunca ia Eu nunca ia Eu tinha pavor disso Hoje em dia a minha esposa dizia assim Daniel Não ofereças livros A todas as pessoas Que vês nos parques Estacionamento do shopping Pois é Está-me cá Dentro Como é que Deus faz isto? Está bem Eu não sei se há aqui alguém De 13 anos de idade Ou de 14 anos de idade Ou de 15 anos de idade Ou de 16 anos de idade Não sei que idade é que vocês têm Mas pode haver aqui alguém Que acha que não vale nada E que Deus não pode fazer nada Através dele Mas sabes o que mais? Está próximo E como está próximo Deus quer usar-te a ti e a mim Ele quer usar toda a gente Todos aqueles que se entregam a Ele E que se consagram a Ele Para preparar o mundo Para a vinda de Jesus Amém? Está próximo Meu amigo Está próximo E antes que Jesus venha É bom que saibamos que está próximo E que há certas coisas Que têm de acontecer Antes que Jesus volte Há certas coisas Que têm de acontecer Há ou não há? Há algumas coisas Que têm de acontecer A Bíblia Ensina-nos Que há algumas coisas Que têm de acontecer Quando Jesus falou Acerca dos sinais Do tempo do fim Ele disse-nos Que ia acontecer muita coisa Falou no famoso Capítulo 24 de Mateus Acerca de alguns sinais Que antecediam A destruição de Jerusalém Que era uma miniatura Daquilo que vai anteceder A destruição deste mundo Ou do mundo Como nós o conhecemos E Ele falou acerca De um sinal Em particular E disse Quando isto acontecer Então virá o fim O que é que foi? Qual é o maior sinal? O mais poderoso? Aquele que nos diz Que agora vem o fim O que é que é? Mateus 24 Verso 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 Jovens Aditistas do sétimo dia Verso 14 Que diz Este Evangelho do Reino Será Pregado É preciso pregar Antes de Jesus voltar Sim ou não? Então Deus quer dar-te Coragem a ti Meu amigo Tenhas 13 Ou tenhas 15 Ou tenhas 20 Deus quer dar-te Coragem para pregar Pode não ser aqui no púlpito Mas todos somos pregadores Este Evangelho do Reino Será pregado Onde? A todas as gentes A todas as nações Em testemunho Em todo o mundo E então Virá O fim Deus precisa de ti Sejas tu quem fores Estejas onde estiveres Esteja como estiver a tua vida Deus precisa de ti Deus quer-te a ti E Deus quer usar-te a ti E Deus é especialista Em pegarem pessoas Que acham Que não valem nada Pessoas que acham Que não podem nada Pessoas que até foram Muito ativas No serviço Do seu inimigo Que estiveram completamente De costas Voltadas Para Deus Mas que agora Porque conheceram Alguém especial Chamado Jesus Cristo E porque lhe entregaram A sua vida Agora Entregam-se a ele Para aquilo que ele quiser E ele pega em pessoas Que acham que não valem nada E coloca-as Nos lugares Onde muitos Poderão ser influenciados E tocados Para o Reino dos Céus Porque o Reino dos Céus Está próximo E quando eu penso No Evangelho E ir ao mundo inteiro Eu penso sempre Numa história Sabem que Quando nós Lemos a Bíblia A verdade é que Podemos ver Nos Evangelhos Que Os últimos momentos Da vida de Jesus São tão especiais Deviam ser considerados Por nós a cada dia Devíamos meditar neles Pensar neles Deixar Que as imagens Que a Bíblia nos desperta Pudessem ficar gravadas Na nossa mente Mais do que os filmes Que há aí Sobre Jesus Há na Bíblia Uma inspiração Tão grande Nós deveríamos Estar Bem familiarizados Com os relatos Do Evangelho Da paixão De Cristo E quando vemos isso Quando estudamos Esses eventos Percebemos Que Jesus passou Por coisas muito semelhantes Àquelas Que o povo Remanescente de Deus Vai passar Antes da sua vinda E quando estudamos Os últimos eventos Da vida de Jesus Podemos preparar-nos Para os últimos eventos Que vão acontecer Antes da destruição Do mundo O que é que aconteceu Seis dias antes De Jesus morrer Na cruz do Calvário Em Betânia O que é que aconteceu? Quem é que sabe? Foi mesmo Pouquíssimos dias Antes de Jesus morrer Antes da sua semana De pregação No templo Antes das suas últimas Pregações em Jerusalém Em Betânia Jesus Passou por algo especial Quem é que se lembra? Alguém Ungiu os pés de Jesus Eu convido-vos a ler Está em todos os Evangelhos Mas eu convido-vos a ler Em Mateus Podemos começar por aqui Mateus Capítulo 26 Mateus Capítulo 26 A partir do verso 6 Diz-nos a Bíblia Mateus Capítulo 26 A partir do verso 6 Espero que tenham trazido As vossas Bíblias Ou os vossos iPads Ou os iPhones Que têm a Bíblia Hoje é excelente Não é tão pesado Mas Está aí o texto de Bíblia Que meus amigos Abram a vossa Bíblia Ou liguem a vossa Bíblia E vão até Mateus Capítulo 26 Verso 6 E diz Estando Jesus Em Betânia Ele foi a Betânia Seis dias antes da paixão Diz-nos que estava em casa De Simão O Leproso Vamos fazer aqui Um pequeno teste Vocês são jovens Cristãos Adventistas no sétimo dia Alguns houvem pregações Desde o berço Alguns houvem há menos tempo Estou a ver aqui pessoas Que estão a vir à igreja Há muito pouco tempo Mas Muitos de vós Certamente Que já sabem Quem era este Simão Quem era este Simão? Quem era este Simão? Quem era? O que é que ele fazia da vida? Quem é que se lembra? Lucas capítulo 7 Diz lá Que Simão era Um Fariseu Vejam Jesus Jesus pregou em todo o país Antes de ser morto na cruz E a sua pregação Teve impacto em muitas pessoas Até Num fariseu Houve um fariseu Que se converteu À causa de Jesus Lucas 7 Mostra-nos que ele não estava Realmente convertido No seu interior Mas ele estava convertido Pelo menos no seu exterior Jesus curou Jesus limpou da lepra Simão o leproso Já não era Ele leproso Por fora Embora ainda tivesse Alguma lepra do pecado Por dentro E Jesus curou Vejam Que a forma De agir de Jesus A forma Como ele pregou O evangelho Tem muito a ver Com a forma Com que o remanescente Deve pregar o evangelho Como é que Jesus Pregava o evangelho? Ele pregava apenas Antes de pregar Às necessidades espirituais Das pessoas Muitas vezes Jesus Pregava Com os seus atos De misericórdia Ajudando as pessoas Com a mensagem Da saúde Povo remanescente Jovens Às 20h do sétimo dia Temos uma mensagem Da saúde Sim ou não? Claro que temos E é importantíssima Foi através Da mensagem Da saúde Que limpou O exterior De Simão Que o coração Dele Acabou por estar Numa situação Em que ele Pôde ser tocado Por Jesus E a mensagem Da saúde É importante E longe de mim Dizer algo contra ela Porque é o braço Direito do evangelho No entanto Se vocês estudarem A história De Simão O leproso Vocês vão ver Que depois de Jesus Ter feito algo No seu exterior Jesus fez algo No seu interior E quando Jesus Fez algo No seu interior Ele não fez Com um milagre físico Ele fez Com a sua palavra Ao contar Ao contar uma história A Simão Que resumia O sentido Do evangelho Porque Jesus Veio para salvar Os pecadores Até os fariseus Até as pessoas Que nós vemos Na igreja Até os jovens Que nós vemos Na igreja E que nós sabemos Olhamos para eles E vemos assim Ah Este aqui Pode estar convertido Exteriormente Vem à igreja Mas é só isso Que ele faz Porque olha Está na igreja E está a jogar No telemóvel Ou está na igreja E está com uma roupa Que não é muito cristã Sabem que mais? Simão Estava na presença De Jesus E o seu coração Não estava convertido Tinha-se unido Exteriormente A Jesus Mas no interior Ainda não estava Com Jesus Jesus ainda não tinha Ainda não era o rei No seu coração Mas Quando ouviu O que Jesus Tinha para lhe dizer E pode acontecer Aqui hoje E agora E pode acontecer Nas vossas igrejas Não julguem as pessoas Pelo momento Em que elas estão agora Porque se Deus Nos julgasse Pelo momento Em que nós estamos agora Nós estávamos Como é que eu ia dizer isto De uma maneira bonita Nós estávamos Em sarilhos Deus Não olha para nós E não nos julga Como nós estamos agora E vejam que Jesus Apesar de saber Que ele era um fariseu Apesar de saber Que todos os amigos dele Possivelmente andavam A dizer mal De Jesus Jesus foi a casa dele Sentou-se à mesa com ele Ao lado dele Apesar dele não ter feito Todas as honras Que devia ter feito A um hóspede importante Jesus aguentou Jesus aguentou Os seus maus pensamentos Em relação à mulher Da qual vamos falar Agora a seguir E mesmo assim Jesus Foi paciente E pregou-lhe o evangelho É preciso pregar o evangelho Até aqueles que estão Dentro da igreja E dizer-lhes Que são pecadores E que há um Deus Que está disposto A perdoá-los E a dar-lhes Um novo começo Há um Deus Que lhes quer mostrar Que eles são piores Do que imaginam E há um Deus Que lhes quer mostrar Que eles podem ser melhores Do que alguma vez Poderiam imaginar E há um Deus Que quer usar-te a ti Para dizeres isso A alguém E agora reparem Não foi só um fariseu Que Jesus usou Nesta história Havia muitos fariseus Em Israel Naquela altura Mas Jesus escolheu Que houvesse Um Simão Só sei o nome de um Só me lembro do nome de um E leio muito a Bíblia Simão O leproso Um fariseu Porque se converteu E houve uma mulher Diz-nos o verso 7 Aproximou-se dele Uma mulher Com um vaso De alabastro Com um guento De grande valor E derramou-lhe Sobre a cabeça Quando ele estava Assentado À mesa Tenho de posar A minha Bíblia Porque eu preciso Das minhas mãos Para falar agora Mas amigos Vamos ser sinceros Ok? Vamos Vamos ser sinceros Uns com os outros Aqui Se vocês tivessem De escolher Um jovem Aqui no nosso meio Estamos aqui Jovens todos bonitos Bem vestidos Viemos a uma convenção De jovens E ao gama Ou geração Se nós tivéssemos De escolher Um jovem Destes que estão Aqui no nosso meio Para representar O cristianismo Para levar A uma posição De destaque Mundial Vocês Que queriam escolher Esse jovem Para dizer ao mundo Aqui está o exemplo De um jovem Dentista do sétimo dia Vocês escolhiam Um jovem Ou uma jovem Que tivesse sido Possuído Por sete demónios Escolhiam Quem é que escolhia? Levantem lá A vossa mão Há pelo menos Uma pessoa Que não se vê Mas ele levanta A sua mão Porque ele escolheu Essa pessoa Jesus escolheu Maria De quem tinha Expulsado Sete demónios De acordo com O evangelho de Marcos E o evangelho de Lucas Sete vezes Os demónios Dominaram A mente de Maria E sete vezes Maria Ouviu As orações E as súplicas De Jesus Para a libertar Será que nós Escolhíamos Um jovem Que tivesse sido Possuído Sete vezes Pelos demónios Se fosse uma vez E os pastores Foram lá a casa Oraram muito por ele E impuseram as mãos E ele ficou libertado Pronto Tem uma grande experiência Um grande testemunho Para contar Ele agora vai E prega toda a gente Mas outra vez E outra vez E outra vez E outra vez E outra vez Sete vezes Eu já não acredito Que esta alma Alguma vez Pode sair Alguma coisa boa Dali Mas Jesus acreditou Olhou para Maria E disse Esta vida está desfeita Mas eu vou Reconstruí-la E vou colocar Esta que acha Que não tem Nenhum valor E que não presta Para nada Pelo sangue Que eu vou derramar Por ela na cruz Vai ser Um dos maiores Exemplos Do cristianismo Que alguma vez O mundo já viu E sabem que mais Quando nós Pensamos Na vinda de Jesus E que Na realidade A sua vinda Está próxima E que ele quer Usar pessoas Para evangelizar A terra toda Para levar o evangelho Ao mundo inteiro Meus amigos Não duvidem Que ele vai usar As pessoas Mais improváveis Ele vai usar As pessoas Que nós Não usaríamos Que nós Não íamos escolher De certeza Ele vai usar Os meios Mais simples Escreveu Ellen White No livro De Já Todas as Nações As pessoas Mais simples Os obreiros Mais humildes Que se consagram A Deus De coração Que já foram Ativos Ao serviço De Satanás E que agora Deus Porque eles Se humilharam Tanto E sabem Que não podem Por si mesmos Fazer nada Deus pega neles E torna As testemunhas Suas Para o mundo inteiro Por isso Deus pode usar De ti Se calhar Estás aqui E pensas Que não tens Talente nenhum Pensas que As luzes E os holofotes E as câmaras São para alguém Mas não para mim Deus tem câmaras No céu O mais importante Não é aparecer Na televisão Desta terra O mais importante É os anjos Saberem Que há um jovem Há uma jovem Há uma jovem No GAM Na convenção Da juventude adventista Portuguesa Há um jovem Há uma jovem Com quem eles Podem contar Porque acha E pensa E sabe Que nele próprio Ou nela própria Não tem valor nenhum Mas acredita Que Jesus Lhe dá valor Acredita Que Jesus Morreu por ela Ou por ele E acredita Que Jesus O pode usar Como poder Para pregar o Evangelho No mundo inteiro Amém? Eu só ouço Amém aqui à frente Amém? Eu acho que vocês Não acreditam nisso Amém? Acreditem Deus pode usar-vos A vocês E Deus quer usar-vos A vocês Deus usou Maria E Deus Ainda usa A história de Maria Bom Continuamos A nossa história Em Mateus Capítulo 26 Espero que tenham A vossa Bíblia E diz assim E os seus discípulos Vendo isto Indignaram-se Dizendo Porquê Este desperdício Pois este Unguento Este perfume Podia vender-se Por grande preço E dar-se o dinheiro Aos pobres Sabem quem é que Deus Vai usar Para evangelizar O mundo inteiro E está a usar Pessoas Completamente Loucas O apóstolo Paulo Disse isso Não pensem Que eu estou a dizer Uma blasfémia Ele disse Que Deus usa As coisas Desprezíveis Deus escolheu As coisas fracas E as que não são Para impressionar As que são Deus vai usar Pessoas Completamente Doidas Varridas Desculpem a expressão Mas é assim Quem é que daqui Vamos ser sinceros Ok? Jovens Vocês sabem Quanto é que custa Um iPad Não sabem? Quanto é que custa Um iPad Um dos bons Quanto é que custa? Custa um mês Do salário De muito boa gente É verdade ou não é? É ou não é? Um bom Pelo menos metade Do salário Ou grande parte Do salário É ou não é? Quanto é que custa Um iPad Um dos bons Quanto é que custa? 600 Há pessoas Que recebem isso Por mês Para algumas pessoas Muito possivelmente Para as pessoas Que vivem na classe social Que a Maria Possivelmente Depois de ter passado Por alguns momentos difíceis Na sua vida Se encontrou Há quem diga Que a família era bastada Há quem diga Que não Não sei Bom De qualquer maneira 600 euros Salário de um mês De uma classe social Baixa Ok? Salário de um mês De uma classe social Talvez um pouco mais baixa Do que Sei lá Normal Ou Ou média Sei lá 600 euros Quem é que punha 600 euros Assim porque Deus tocou o seu coração Punha 600 euros Na oferta No sábado de manhã Quem é que punha? Uma pessoa Louca Como é que vai fazer isso? 600 euros Um mês inteiro a trabalhar Mas Maria Ela tinha esta loucura Da paixão E do amor Que Deus coloca No nosso coração Quando percebemos Quem ele é Quem nós somos E aquilo que ele faz Por nós Maria tinha essa loucura Maria Trabalhou um ano inteiro 300 denários Diz o evangelho de João 300 denários Equivale ao salário De um ano inteiro Quem é que punha o ano inteiro Quem é que punha o ano inteiro O salário do ano inteiro Na bolsa das ofertas Quem é que punha? Ah, o pastor Estamos em crise em Portugal Ele está a tentar aqui Apelar a oferta Eu estou e vou Apelar a oferta E vou De todo o coração A oferta do teu coração Para que compreendas Que se calhar Tu e eu Temos dado muito pouco E não estou a falar Do dinheiro só E apenas Temos dado muito pouco Ao pé deste amor Tão grande Que Maria tinha Por Jesus Que era apenas Uma gota Uma pequenina gota Um pequenino grão de areia Do amor Que ela sentiu Que Jesus tinha por ela Diante desse amor Se calhar Nós estamos a dar pouco Porque Deus Está à espera De pessoas loucas Loucas Que deem tudo Que não tenham medo De dar tudo Mesmo que sejam criticados E criticadas por isso Maria foi Maria foi Muito Um ano inteiro De salário Quem é que junta Um ano inteiro De salário Com sacrifício E com esforço Para partir uma coisa E derramar aquilo Ali num momento só Maria Tinha ouvido falar Acerca da morte de Jesus Sabem que Há pessoas Há pessoas que pensam Que só os anciãos E os pastores E só os oficiais de igreja E só as pessoas Muito espirituais E que têm um curso superior É que conseguem compreender As palavras da Bíblia E as pregações importantes Que são feitas Na igreja Mas Deus Tem crentes E adoradores Verdadeiros E sinceros Em cada congregação Tem neste lugar também E sabem que Deus Conseguem às vezes Conseguem às vezes Fazer-se ouvir Na mente De uma pessoa Simples Como não consegue Fazer-se ouvir Na mente De uma pessoa Complicada E Maria E Maria era uma pessoa Simples E Maria Ouviu Jesus a dizer Meus amigos Vou falar para os discípulos Meus amigos Eu tenho de ir a Jerusalém Eu vou ser rejeitado Pelos líderes religiosos Vão-me Vão-me açoitar Vão-me cuspir Vão-me despir E vão-me crucificar Ponham estas palavras Nos vossos ouvidos Mas eles não entendiam Várias vezes Jesus disse Eles não queriam saber Mas houve uma pessoa Tinha sido possuída Por sete demónios Era uma adultra Tinha tido uma vida Muito mal Passado muito mal Mas ela compreendeu A mensagem E o esforço E o sacrifício Que ela fez Foi porque ela sabia Que Jesus ia morrer Mas agora Jesus estava quase perto De Jerusalém Era a quarta Páscoa Que ele passava Com os seus discípulos Tinha começado O seu ministério Há três anos e meio E agora Os discípulos Estavam a dizer Muita gente estava a dizer Que ele ia ser Coroado de rei E ela disse Bom, se ele vai ser Coroado de rei Se já não vai morrer Então antes Que os outros O façam Eu quero ser a primeira Eu quero E vou ser a primeira A honrar o meu rei Então ela foi Com o seu Vase de alabastro Só o vaso Era caríssimo E o perfume O perfume de nardo puro Era apanhado lá Numas montanhas Especiais Era caríssimo Ela partiu o vaso E diz-nos O Evangelho de João Que o perfume Espalhou-se Por toda a casa Por toda a casa Toda a casa Sabes Deus quer usar-te Para pregares No mundo inteiro Tu as podes Tens uma página No Facebook Podes chegar Ao mundo inteiro Mas Sabes o que mais? Se desejas pregar No mundo inteiro Tens de começar Na tua casa A Bíblia diz Honra ao teu pai E a tua mãe Sabes que esse é O primeiro mandamento Dos dez mandamentos Em que Deus nos ensina A amar o nosso próximo Os primeiros quatro mandamentos Ensinam-nos a amar a Deus Os últimos seis mandamentos Ensinam-nos a amar o nosso próximo E Deus diz Começa por aqueles Que estão mais perto Aqueles que são mais difíceis Aqueles que estão na tua casa Aqueles que conhecem Os teus defeitos Aqueles que dizem Este Que foi possuído Por sete demónios Este Que passava a vida A jogar computador Este Que faz isto e aquilo Tu Cristão Nunca vais conseguir Eu conheço jovens Que são Os únicos adventistas Na sua casa Alguns até estão aqui hoje Quem sabe Alguns estão a assistir Online Eu conheço jovens Rapazes e raparigas São os únicos adventistas No seu lar E é duro E é duro É muito duro Mas deixa-me dizer-te a ti Que estás a ouvir estas palavras Que Deus Quer colocar Um perfume No teu coração Que vai influenciar Quer eles queiram Quer não Quer eles aceitem Quer não Quer eles te critiquem Ou não Deus vai colocar Um perfume No teu coração Que os outros Não podem ignorar Não podem Não podem Porque é o perfume Do amor de Jesus Espalha-se por toda a casa Se tens esse amor Forte no teu coração Naquilo que tu fazes Na forma como tu falas Com os teus pais E com os teus irmãos E com os teus filhos Na forma como tu falas Com aqueles que estão Mais perto de ti Mostra-se Que Deus está a começar A usar-te Para chegares A toda a terra E quem sabe Deus pode usar O teu Facebook Imagina Eu tinha falado isto Hoje está-me a dar a vontade E eu vou falar Senhor Pala tu Se eu fosse Um habitante De um planeta Que não caiu em pecado Ok Há planetas Que não cairam em pecado Sim ou não? Ah Se eu fosse Um habitante De um planeta Que nunca caiu Em pecado E viesse A esta terra Com os anjos Fazer uma inspeção Aos jovens Adventistas O sétimo dia O povo remanescente De Deus Aqueles que guardam Os mandamentos de Deus E têm a fé de Jesus Nos últimos dias Da história terrestre Em Portugal Há jovens que vieram Aqui esta convenção E o habitante Dos mundos Do mundo Que nunca caiu em pecado E que sabia Que nós somos Aqueles que Deus escolheu Para pregar o Evangelho No mundo inteiro E dizer às pessoas Que está próximo Jesus está quase a voltar E se o habitante E se o habitante Dos mundos Dos mundos Ou do mundo Que não caiu em pecado Olhasse para a vossa Página Do Facebook Para a tua página Pessoal do Facebook Será que ele ia achar Que tu és a pessoa Que tu és a pessoa Escolhida por Deus Para pregar o Evangelho No mundo inteiro E dizer a toda a gente Que Jesus está próximo O que é que tu achas? Sabe? Eu encontrei um texto Em Isaías Vamos deixar um bocadinho Mateus Já voltamos a Mateus 26 Amigos, olha Estamos entre jovens Entre amigos Somos adventistas O sétimo dia Temos convicções No coração Por isso De certeza Que vocês não vão levar a mal E eu vou-vos dizer Há algo Que pode doer alguém Pode doer alguém A mim doía-me Se me dissessem E doeu quando eu li Por isso Quem sabe vai doer Alguém que esteja aqui Diz-nos em Isaías Capítulo 8 Sabem que Deus É espetacular Deus É tão Maravilhoso Que Deus consegue Mesmo Mesmo com muito tempo De antecedência Deus consegue Prever coisas Que vão acontecer E Eu Como já perceberam Enganei-me completamente E já não sei onde é que está o versículo E Onde é que ele está Eu deixei as minhas notas ali atrás Vim pela fé Mas eu sabia Que Era possível Que eu Quisesse dizer isto Também da pregação E agora não sei onde é que está Se calhar Deus não quer que eu diga Senhor Se tu não queres que eu diga Eu não vou dizer Mas se tu queres que eu diga Faz com que o versículo Apareça aqui Por favor Porque eu já não sei Já não faço Minha emenda Onde é que ele está Onde é que está o versículo Ele estava aqui Acho que era Isaías 8 Já não me lembro Bom Eu prometo Digo o versículo amanhã Ok Vamos deixar o Facebook Para amanhã Talvez seja a vontade de Deus Não está aqui É impressionante Mas estava mesmo aqui Onde é que ele foi Fugiu Bom De qualquer maneira Há um versículo em Isaías Eu mostro-vos amanhã Mas eu sei o que é que ele diz Diz assim Que o povo de Israel Estava com um problema Sabem qual era o problema? É verdade Vocês têm os iPads Não é? Procurem-me aí Procurem por favor Façam uma busca Ponham no iPad Publicam os seus pecados Ponham O que é que tem? Uá Zzzz Oh as minhas notas Uhul Desculpem Tive aqui um momento Ah Oh Esquece Estava na pregação da manhã É verdade Isto é verdade Eu não estou a mentir Foi um riso espontâneo Uau Ah a esperança para mim Bom Irmãos Alguém que tem um iPad Façam uma pesquisa Ponham o livro de Isaías Publicam os seus pecados Ah Obrigado Era 3 Isaías 3.9 Eu vou confirmar Eu tenho de ler no papel Isaías 3.9 Ahá Estão a ver como as tecnologias são uma benção Ok Diz assim Isaías capítulo 3 Diz O parecer do seu rosto Testifica contra eles E publicam Os seus pecados Como Sodoma Não os dissimulam Ai da sua alma Porque se fazem mal A si mesmos Jovens Ponham-se no meu lugar Ponham-se no lugar de um pastor Que tem 500 membros à sua responsabilidade E que tem 1500 1500 amigos no Facebook Quer dizer que muitos dos seus membros São amigos dele no Facebook Ponham-se no meu lugar Em que tenho Uma grande porcentagem de jovens Nas minhas igrejas E ponham-se no meu lugar Quando eu abro a página do Facebook Dos meus amigos E vejo Um casal no México Aqui estou eu No México Com o meu biquíni E aqui estou eu no México Com o meu tronco Viemos de férias Mas ainda não estão casados É pena É triste Hoje em dia O Facebook Diz isto ao pastor Mais depressa Do que a Ana Que é a agência De notícias adventista Não é? É veloz Rápida Telefonemas E-mails Pastor Tu sabe o que é que aqueles jovens Estão a pedir? Irmão Já fui falar com eles Está no Facebook Publicam Os seus pecados Mas fazem mal A si mesmos Porque é mal O que fazem Seria bom Que compreendessem Que pelo menos Não deveriam dar A aparência do mal Se não é que Realmente o praticam Mas E há esperança Para eles Há esperança Para Maria e Madalena Também há esperança Para eles Mas seria bom Que se arrependessem Seria bom Que não publicassem Seria bom Que não tivessem orgulho No pecado Ou na aparência Do pecado Pois irmãos Seria bom Que quebrassem o coração Como Maria e Madalena Quebrou Vamos voltar A Maria e Madalena Desculpem lá Foi um desabafo Pastoral E vamos voltar A Maria e Madalena Está em Mateus Capítulo 26 Mateus Capítulo 26 E Onde é que nós íamos? Era no verso 1 Ok Já encontrei Ok Grande preço Maria ofereceu Não foi um iPad Foi muitos Reparem Agora Foi criticada Pelos discípulos E era aqui também Que eu queria chegar Os discípulos Também não eram perfeitos Mas houve um discípulo Houve um discípulo Houve um discípulo Que começou a revelar-se Nos eventos finais Da vida de Cristo Começou a revelar O seu caráter E o Evangelho de João Diz-nos que foi este discípulo Chamado Judas Escariotos Que disse aos outros Olha Eu acho que isto é um grande desperdício Eu disse assim Eu acho que isto é um grande desperdício E os outros Influenciáveis Corações moles Deus até escolhe Corações moles Escolheu Pedro Tão influenciável Negou a Jesus Deus escolheu Deus pode escolher-te a ti Escolheu João João zangava-se Queria mandar fazer fogo Descer do céu Eu tenho amigos meus Que diziam Pastor ora por mim Eu tenho este temperamento Deus escolheu João Em pouco tempo Aquilo que ele queria fazer Descer fogo do céu Deitou a cabeça no peito de Jesus Há esperança para ti E Deus escolheu aqueles discípulos Mesmo que eles estivessem a fazer coisas Que estavam a magoar profundamente O coração de Maria E o coração de Jesus Meu amigo Eu vou dizer isto de uma forma Séria, curta e grossa E rápida e indolor Mas eu tenho a dizer Já vem Qual é a mensagem Que Deus quer Que tu e eu Preguemos a toda a terra Jovens adventistas Do sétimo dia Qual é a mensagem específica Que esta igreja Tem de pregar Em toda a terra Jesus vai voltar Oh, água Estás-me a dar água Certeza Isso não é um código secreto A dizer Estás a falar demais Já acabou o teu tempo Não é? Certeza? Obrigado Abra, abra, abra Tinha este micro aqui Só tenho a mão Ah, obrigado Está fresca e tudo Tu és um anjo Obrigado Ok Ora, reparem Qual é a mensagem Que nós temos Pregar ao mundo inteiro? Qual é a mensagem específica Que identifica A nossa igreja? Somos uma igreja Apenas como outra qualquer Ou temos uma mensagem Específica a pregar? Ouvir dizer Três quê? Três anjos A transmitir A água da vida Ao mundo inteiro Obrigado, Fábio A água da vida Mas que se diz De uma maneira Muito especial Neste tempo Amigos Deixem-me dizer isto Sabem que aqueles discípulos Foram repreendidos Por Jesus Porque estavam a impedir Uma boa ação Que Maria estava a fazer Nem todos Na igreja adventista Do sétimo dia Têm a capacidade De estudar As profecias Se bem que Jovens adventistas Vocês são a geração A geração Que quer ver Jesus Voltar Amém? Vocês têm de perceber As raízes proféticas Da vossa igreja Estudar o apocalipse Eu amo os evangelhos Como já perceberam Eu conheço os evangelhos Estudo os evangelhos Leio todos os dias Mas muitas vezes Hoje Deus a dizer Daniel Sabes que O apocalipse Começa assim Revelação De Jesus Cristo Também é Jesus E também é O amor de Jesus E se calhar Está a ser pregado Por pessoas Um pouco loucas Mas quem sabe Deus está a usá-las E quem sabe Se tu não tens Essa coragem Pelo menos Sai da frente E não penses Que por Dizerem de forma Imperfeita Não estão a ser usados Por Deus Porque Deus Quer usar alguém Deus quer usar a mim E quer usar-te a ti E eu acredito Que o apocalipse Deve ser pregado Com amor E eu fiquei feliz Feliz quando vi Que nesta convenção Há um seminário Com um pastor Que eu admiro bastante Que vai falar Sobre o apocalipse E vai falá-lo Numa perspectiva amorosa Porque é assim Que devemos dizer Se o dizemos Com muita coragem Para dizer quem é besta Temos de ter cuidado Porque o que a besta quer É desviar a mente De Jesus Cristo E se tu só pensas Na besta Meu amigo Estás a fazer Aquilo que o diabo quer Mas Se Deus nos contratou Para transmitir Uma mensagem E essa mensagem É a mensagem Dos três anjos Que fala do evangelho eterno Fala de Jesus A morrer Para dar Para dar a vida eterna A toda a gente E fala de poderes Que estão em conflito Contra o cordeiro de Deus E fala de Babilónia E eu descobri recentemente Sou pastor há 10 anos Mas meus amigos Não sei tudo Descobri recentemente Que até a própria Bíblia Nas cartas de Pedro Fala de Roma Como sendo de Babilónia Temos medo Da nossa mensagem? Temos medo De pregar Aquilo que Deus Nos contratou Para pregar? Se temos medo disso Será que somos realmente O povo de Deus Nos últimos dias Da história da Terra? Será que estamos a dizer A toda a gente Que está próximo E que há um perigo Há um engano Se eu visse o meu filho A descer Para um precipício E eu ia dizer Lucas sai E agarrava-o E tirava-o E se tu amas As pessoas Que estão a cair Nesse engano Será que não vais ter o amor? Mesmo que toda a gente Te considere louco Mesmo que toda a gente Te critique Por amor Com amor No momento certo Dizer uma palavra Dizer uma palavra Sai Sai dela Pobre meu Para que não Incorras nos seus pecados Para que As pragas Vão cair sobre ela Não caiam Sobre ti Estamos quase a terminar Jesus disse Jesus disse Olha os pobres Sempre os tendes Convosco Mas a mim Não me veis ter sempre É importante Vestir-os nus É importante Dar alimento Aos famintos É importante Isso tudo Mas meu amigo O que Maria fez Demonstra amor E aquilo que tu fazes Por amor Seja vestir-os nus Seja pregar a mensagem Da palavra de Deus Se é por amor Deus Aprecia isso E diz-nos Ora derramando ela Este ungüente Sobre o meu corpo Fê-lo preparando-me Para o meu enterramento E em verdade Vos digo Que onde quer Que este evangelho For pregado Em todo o mundo Também será referido O que ela fez Para a memória sua Ok Vocês vão dizer Agora é que o pastor Se passou completamente Da cabeça Mas não Eu tenho isto aqui À frente De propósito Eu sei que do vosso lugar Muito possivelmente Vocês não podem ver Mas isto é um vaso Um bocado feio Isso vocês podem ver Que é mais velho do que eu Eu tenho 34 Este vaso tem pelo menos 36 anos E a minha mãe comprou Quando uma senhora Tinha recebido Uma irmã da minha mãe Uma tia minha Na sua casa Durante muito tempo E a minha mãe Ficou tão agradecida Comprou um vaso Para lhe oferecer Há 36 anos atrás Uma boa prenda Era assim Parecia-se Era assim Quer dizer Não é muito mal Tem um limão Eu acho que estou a precisar De limão para a minha voz Bom De qualquer maneira O meu pai E a minha mãe Saíram de casa Para oferecer Este vaso Àquela senhora E o meu pai Deixou-o cair Estou a vir No primeiro ano De casamento Se há aqui Alguém casado Há aqui Alguém casado Esteja no primeiro ano Eu acho que quem sai Aos seus não desnera Por isso eu vou Vou posar aqui o vaso Há aqui alguém No primeiro ano De casamento Há aqui alguém Não há No primeiro ano De casamento Nunca deixes cair Uma coisa da tua esposa Ao chão Nunca deixes É um segredo Minha mãe ficou zangada Muito zangada Mas o meu pai Baixou-se Estão-me sempre a contar Esta história Meu pai baixou-se E começou a pegar Nas peças Uma por uma Pegou-as todas E o vaso está aqui Não ofereceram à senhora Obviamente Mas o vaso está aqui 36 anos depois Eu acho que se eles Tivessem oferecido Este vaso à senhora Eu acho É vou deixá-lo aqui Eu acho que este vaso Já não existia Ou permaneceria No anonimato De certeza Mas este vaso Partido Porque se partiu Ganhou um valor Muito maior A minha mãe guardou Na cozinha E contava uma história Olha este foi Pode haver aqui Alguém Cujo coração Foi partido Pode haver aqui Alguém Que já cometeu Muitos erros Na vida Se calhar foi para o México De férias Com o namorado É pena Mas hoje Jesus está a chamar-te Hoje Jesus está a chamar-te Sejas tu quem for Estejas onde estiveres Seja qual for a tua vida Seja qual for o teu passado Tenhas feito tu O que tenhas feito Estejas tu Na situação Em que estiveres Jesus está a dizer Eu usei Maria Eu quero usar-te a ti Eu mostrei o meu amor a Maria Eu quero mostrar o meu amor a ti Eu falei através de Maria Eu quero falar através de ti E onde quer que o Evangelho For pregado Eu quero que a história de Maria Seja contada Porque é este amor E é este Evangelho Que eu quero que seja pregado No mundo inteiro Interessa-me que as profecias Sejam pregadas Fui eu que as inspirei Foi Jesus que as inspirou Interessa-me que os pobres Sejam alimentados E vestidos os nus Interessa-me que os presos Sejam visitados Mas interessa-me que isso Seja feito por amor Por amor Porque Deus é amor E nós o amamos a Ele Porque Ele nos amou primeiro E Jesus verteu o seu sangue Por ti naquela cruz Não gostarias tu hoje Dizer Senhor Eis-me aqui Trago-te o meu coração partido Não gostarias tu hoje Dizer Senhor Sei que fiz muitas misérias Muitas asneiras Mas eis-me aqui Eu quero entregar-te o meu coração Para que tu o uses Para pregar o Evangelho No mundo inteiro Alguém gostaria De dizer isso hoje Alguém gostaria De se levantar E dizer de pé Comigo Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Alguém gostaria De se colocar de pé E dizer Senhor Eu fiz muitos erros Eu cometi muitas asneiras E ainda com medo Senhor Há muitas vezes Que o Espírito Santo Me fala E eu não quero ouvir Muitas vezes Estou atrás-me Aos pés da cruz do Calvário E eu quase que arrisco A que esse grande sacrifício Seja um desperdício No meu caso Mas hoje eu quero dizer Jesus Eis-me aqui Sou um homem De lábios impuros Vivo no meio De um povo De impuros lábios Mas desejo-me muito Senhor Que me dês uma visão De ti Do teu amor Da tua glória Daquele amor revelado No Gólgota De uma vez por todas Quero que me digas A mim pessoalmente A cada um de nós Que nos amas Que foi o nosso nome Que cravou as tuas mãos Naquela cruz Querido Pai Quero que reveles O amor de Jesus Cristo A cada alma A cada jovem A cada adulto A cada pessoa Que está a ouvir Estas palavras Que lhe possas dizer Dá-me o teu coração Filho meu Filha minha Dá-me o teu coração partido Deixa-me colocar nele O meu amor Querido Pai Eu suplico Por cada jovem Que veio A esta convenção Por cada elemento Desta equipa Que também tem As suas lutas Por cada alma Que está a ouvir Nas suas casas Por cada jovem Que ainda está a caminho Que todos aqui Possam saber E sentir Que são especiais Que são importantes Que têm valor E que tu Queres usá-los Para pregar o Evangelho No mundo inteiro Senhor Senhor Abraça cada um Ajuda cada um A chegar a um verdadeiro Arrependimento Como Maria chegou Ajuda cada um A entregar-se Completamente a ti Como Maria Entregou Ajuda cada um A dar a sua melhor Oferta Senhor Nesta convenção E para o resto Da sua vida Até Jesus voltar Porque o tempo Está próximo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto